Dona Maria Morão da Hora Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria Morão é vara madura que não cai Quando ela chega eu tô fora, quando eu me enxergo ela sai Vivo tonto com o meu desencontro com Dona Maria Morão da Hora Quando eu choro ela fica se rindo, se eu tô quase vindo ela vai-se embora Dona Maria, Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria candura, porém mata boi sem segurar Se eu não acho ela procura Quando eu peço ela não dá Quando eu passo e fico inebriado pelo refogado que ela cozinha Ela dá o gostoso pra outro e pra mim só dá outro caroço e farinha Dona Maria, Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Mando buscar na Coreia um baita caminhão movido a gás Mas se eu quero ir na boleia Ela faz eu ir atrás Quando eu tô quase morto de sede Cheirando uma rede morrendo a língua Eu lhe peço uma colher de mel Ela estrega de ferro bem na minha língua Dona Maria Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria Morão da Hora Mora comigo e não me namora Dona Maria Morão da Hora Mora Mora